Vicentinho é honestidade, é coerência, é segurança Eu quero o Brasil ainda melhor, seguir em frente com as mudanças Ô Vicentinho, 1390, dignidade sempre, o meu voto é pra você Vicentinho é competência Ô Vicentinho, 1390, continuo em mercadante, trabalhando pra você Ô Vicentinho, 1390, dignidade sempre, o meu voto é pra você 1390, ô Vicentinho, 1390, continuo em mercadante, trabalhando pra você Ô Vicentinho, 1390, dignidade sempre, o meu voto é pra você